Muito bom dia, 11 horas 9 minutos, está no ar mais uma edição do seu jornal Up News 1ª edição. Um bom dia caprichado, eu sou o Júnior Costa e a partir de agora trarei aí as principais informações que circulam nesta manhã de quinta-feira. Olha, casal é julgado por matar homem que teria aí espalhado boatos sobre relações sexuais com ré em Mato Grosso. Vamos conferindo essa informação a partir de agora. Olha, o casal Maria Estela Santos e Gerri Adriano da Silva estão sendo aí julgados nesta quarta-feira em Rondonópolis. Eles são acusados de matar o Wilson Teodoro de Souza em 2011 e a motivação principal teria sido aí boatos espalhados pela vítima de que teria tido relações sexuais com Maria Estela. Vamos lá, Adriano. De acordo com o processo, os dois teriam aí encontrado o Wilson em um bar. Teriam ido aí até o local para tirar satisfação com a vítima sobre o boato que ele havia espalhado aí com relação aí à acusada. Gerri, que estava armado, entrou em luta corporal com o Wilson. A arma caiu no chão. Neste momento, Maria Estela teria aí pegado a arma e desferido vários tiros contra a vítima. O Wilson já estava caído no chão quando o Gerri fez outros disparos atingindo aí a cabeça dele. O julgamento começou aí por volta às nove horas, mas a sentença ainda não foi divulgada. Muito bem, agora onze horas, onze minutos. Onze horas, onze minutos. Para você que nos acompanha, este é o seu jornal Up News, primeira edição, hein? Olha, a justiça mantém aí prisão de idoso suspeito de atirar, atropelar e matar namorada em Primavera do Leste. Vamos falar agora do caso Zé Branco. Olha, após a audiência de custódia, a justiça decidiu aí pela manutenção da prisão de José de Carvalho, 71 anos, O popular Zé Branco, ele é suspeito aí de atirar, atropelar e matar a namorada dele, a Magna Alves Gabriel, de apenas 31 anos de idade. O caso foi registrado aqui em Primavera do Leste, no domingo. E a nossa equipe de reportagem trouxe todos os detalhes para você, hein? José de Carvalho foi preso aí pela polícia civil. Um dia depois, ele teria aí assumido a autoria do crime, porém, teria negado que usou um facão para ferir a vítima, depois de ter atirado nela. A reportagem não localizou aí o advogado do suspeito. Ele também nega ter atropelado Magna com a caminhonete e alegou aí ter atirado contra ela em legítima defesa, né? A vítima foi encontrada ensanguentada na frente aí da casa do namorado. Uma ambulância do serviço de atendimento móvel de urgência foi chamada e os médicos levaram a vítima à unidade de pronto atendimento, mas, porém, ela não resistiu aí aos ferimentos e acabou aí morrendo. Os investigadores estão em busca de imagens de câmeras de segurança na região da casa de José que possam ter registrado aí o crime. A polícia deve ouvir outras testemunhas e aguarda o resultado aí da perícia que foi feita aí na caminhonete do suspeito. Além do laudo de necrópsia, a arma usada não foi localizada. A nossa equipe de reportagem esteve aí no dia do crime, né? E conversou aí com várias pessoas, entre elas. Algumas delas chegaram aí a testemunhar que chegou a ver o fato quando o ocorrido estava acontecendo no meio da rua lá, né? E a polícia, é claro, tem todas essas informações. Está recheada aí de testemunhas que presenciaram esse crime de feminicídio aqui na cidade de Primavera do Leste. Olha aí a Câmara aprova o projeto que permite aí posse de arma de fogo para toda a propriedade rural. Vamos ficar por dentro desta informação a partir de agora. A Câmara dos Deputados aprovou aí nesta quarta-feira o projeto que permite posse de arma de fogo em toda a extensão da propriedade rural. Como o texto já passou aí pelo Senado, seguirá aí para o presidente Jair Bolsonaro decidir se sanciona, veta parcialmente ou veta aí na íntegra, né? O projeto aprovado tem teor semelhante aí de decreto presidencial de 25 de julho que trata aí do registro e da posse de arma de fogo e de Adriano e de munição, de acordo com a lei nº 9.845, barra 2019. O decreto já previa aí que a posse de arma vale aí para toda a extensão da área particular do imóvel edificada ou não, mesmo quando se trata aí de imóvel rural. A urgência do texto votado aí na Câmara foi aprovado aí nesta terça-feira, o que viabilizou a votação da proposta diretamente pelo plenário, sem discussões aí em comissões. O direito ao porte é a autorização para transportar a arma fora de casa. O direito à posse só permite manter a arma dentro de casa, hein? Agora, 11 horas 15 minutos, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, voltamos com mais informações nesta gostosa manhã de quinta-feira. Primatec, uma empresa especializada na área de internet. Há oito anos, atuando no mercado de Primavera do Leste, trazendo inovações e conectando você ao mundo, distribuindo e implantando a tecnologia da fibra ótica. Com sua sede localizada na Avenida Campo Grande, número 930, no centro de Primavera do Leste, a Primatec tem um atendimento personalizado e preparado para todo o segmento familiar, comercial e empresarial industrial, levando a todos a melhor conexão da região. Além disso, disponibiliza de toda uma estrutura e material de ponta, para uma rápida e segura instalação, com colaboradores capacitados para levar a fibra ótica a qualquer local e situação de demanda. Primatec, inovação e tecnologia, levando fibra ótica a qualquer lugar. Alô, moçada bruta de Primavera, nós somos o Jadzi Jadson. Também estamos aqui na TV UPE. Valeu! Alô, moçada bruta! Alô, galera da TV UPE, aqui é o Renan. Alô, gente, eu sou o Raí. Forte abraço a todos. É isso aí, grande abraço, TV UPE. Valeu, hein? Em Primavera do Leste, você conta com a Cometa Peças Agrícolas. A gente tem uma linha agrícola imensa, parte de colheitadeiras, tratores, lubrificantes, para caminhão, para carro também, até para moda, parafusadeira, maquita, serra elétrica, linha profissional e a linha ropa. A Tramontina, ela dá garantia vitalícia em qualquer ferramenta que for que quebrar, desde que seja no aperto manual, chave de fenda, uma chave de boca. Temos também a linha de lavagem, limpeza dos maquinários, linha de polimento, cortador de grama elétrico, ador de grama a combustão, soprador, torcerras, manguilhas de irrigação, para jardinagem. Tem enrolamento de todos os equipamentos, desde uma máquina agrícola até uma simples bicicleta. A Cometa Peças Agrícolas fica na rua Rio de Janeiro, 14h45, em frente à rotatória que vai para Paranatinga, 3498-12h17. Você, amigo, também para a Cometa Peças Agrícolas, onde você encontra tudo o que você precisa. E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme. Oi, moçada, aqui é o Santiago. Está bem. Assistiu-te à TV. Grande abraço para vocês. Estou de barro. De volta, muito bom dia. Agora são 11h18, 11h18. Vamos aproveitar esse espaço, esse momento que a gente voltou aqui para mandar aquele abraço esperto para todo mundo que está nos dando aí a audiência, o carinho da companhia, que é sempre muito bom. Um bom dia caprichado para Priscila Ribeiro, para o Charles Rian, para a Nilda, para a Rayane Natale, Natale, né, Natale, Rayane, Natale, Rayane, né? Bom dia também para a Vilma Oliveira, quem mais? Para a Eva Gomes, para a Nilua Xavier, para a Ana, para a Kate, para a Raila Gomes, para a Rayane, para o Marcos Antônio e também para a Iraneis, né? Um abraço forte aí de toda a equipe aqui da TV UP para você que nos acompanha aí ao vivo aqui no Jornal Primeira Edição. E vamos trazendo aí mais informações, agora 11 horas, 18 minutos. Olha, cliente entra em banco com um revólver escondido em envelope e é detido em Mato Grosso. Vamos conferindo aí essa a partir de agora. Um cliente foi detido nessa terça-feira ao entrar armado em uma agência bancária em Jaciara, hein? Segundo a Polícia Militar, um homem de 54 anos estava com um revólver calibre .38 escondido aí em um envelope. O segurança do banco percebeu, o deteve e chamou a polícia. Ele, então, ele não teve o nome aí divulgado, né? Ele colocou a arma no envelope e deixou aí no compartilhamento onde os clientes deixam os pertences na hora de entrar aí no banco. Além da arma que estava aí municiada com seis munições, que barbaridade, hein? também tinha aí mais vinte e nove munições. Ao ser questionado, ele disse que não tinha aí registro, né, da arma. Ele foi detido por porte e posse de arma de fogo de uso permitido e levado aí à polícia civil. Esse cara, eu acho que não estava batendo muito bem das bolas, não, né? Como que entra com uma arma de fogo, sabendo que não tem o registro da mesma e ainda com vinte e nove munições fora a máquina que estava carregada no mínimo. Deve estar recebendo ameaça de morte, porque não é possível uma coisa dessa, né? Será que ele não sabe que nas portas das agências tem aí os detectores de metais que conseguem detectar aí uma moedinha de cinco centavos, não vai conseguir detectar uma arma aí daquele tamanho, daquele peso e espessura? Aí é brincadeira, né? 11 horas e 20 minutos, bom dia, bom dia. Vamos aí para o próximo de saque. Policiais militares de Mato Grosso são presos em operação, suspeitos de adulterar numeração de armas prendidas. É isso aí, olha. Três policiais militares foram presos nesta quarta-feira em Cuiabá durante uma operação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado Gaeco, suspeito aí de adulterar a numeração de armas apreendidas pela polícia militar. As identidades dos alvos da operação não foram divulgadas. Em nota, a PM informou que oficiais da Corregidoria acompanham a ação para apurar e esclarecer aí as denúncias contra os militares. No âmbito militar, a Corregidoria apura aí a denúncia e instaurou o inquérito policial militar e uma sindicância para apurar o caso. Os dois procedimentos tramitam aí na instituição. Um quarto policial envolvido no esquema não chegou a ser preso durante a operação. Durante o cumprimento do mandado, os policiais foram aí surpreendidos pelo advogado dele com habeas corpus preventivo. Olha só que coisa, hein? A suspeita é que informações sobre a operação tenham vazado. O policial está solto e ministrando aí cursos em sinop. É isso aí, hein? Que coisa! Agora são 11 horas 21 minutos, 11h21. Vamos trazendo aqui informações da cidade de Lucas do Rio Verde. Vamos lá, Adriano! Olha, durante perseguição policial militar, o militar acabou aí sofrendo um acidente na cidade de Lucas do Rio Verde. Vamos conferindo essa informação a partir de agora. O soldado da polícia militar, PMBOT, lotado aí na décimo terceiro batalhão de Lucas do Rio Verde. Sobe um pouquinho mais, Adriano. É isso aí. Lucas do Rio Verde sofreu um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira durante uma perseguição a supostos criminosos que fugiam aí de um veículo Volkswagen Gol. O militar estava aí em uma viatura de duas rodas, uma motocicleta, juntamente aí com o cabo Araújo. Momento em que foi aí fechado por um veículo Hyundai HB20 branco. A colisão aconteceu em uma rotatória na Avenida das Nações, sentido ao bairro Parque das Américas. Logo após a prefeitura municipal, né? O militar foi socorrido aí por uma equipe do Corpo de Bombeiros que o conduziu ao pronto atendimento médico municipal. De acordo com o soldado Paulo César, o PM não apresentava aí suspeitas de traumatismo, né? De fraturas. Estava aí consciente no momento aí do primeiro atendimento. Nesse momento, o militar está em observação e alguns exames específicos estão sendo aí realizados, comentou. Agora são 11 horas e 23 minutos. Vamos colocar agora o boletim de ocorrência. As últimas 24 horas, a polícia militar aqui na cidade de Primavera do Leste. E ontem nós tivemos aí um caso meio estranho na região do Parque Eldorado. Vamos trazendo aí, vamos trazendo detalhes aí com o repórter Adriano Greneman. Olá, bom dia, boa manhã, Júnior Costa. Boa manhã também a todos os amigos internautas acompanhando o Jornal Up News. Primeira edição desta quinta-feira. Nós estamos aqui na região central de Primavera do Leste, bem na Avenida Cuiabá, aonde neste exato momento, olha só, os termômetros estão marcando nove horas e mais trinta e um minutos. A temperatura neste exato momento, gente, olha, são trinta e um graus, hein? Trinta e um graus aí. Hoje a temperatura, a mínima é de vinte e seis, com a máxima de trinta e quatro, segundo aí o clima tempo para hoje. Mas a nossa equipe esteve no décimo quarto batalhão, agora há pouco, colhendo tudo que foi registrado nas últimas vinte e quatro horas em nossa cidade, que foi bastante tranquilo. Apenas uma ocorrência foi registrada aqui em nossa cidade, caso este que eu estarei narrando a partir de agora, com informações do boletim de ocorrências. Olha, o histórico é que a guarnição foi acionada para estar atendendo a uma ocorrência de roubo no Parque Dourado, de acordo ainda com a vítima. Ela estava em sua residência e foi aí surpreendido por um suspeito que estava dentro de sua casa, armado, lhe exigindo dinheiro. A vítima afirma que o suspeito sabia da quantia que ele tinha, pois o suspeito disse que estava de posse de sua esposa, a qual era a única que sabia desse dinheiro. Em seguida, a vítima disse onde estava o dinheiro. Em ato contínuo, o suspeito pegou todo o dinheiro e evadiu-se do local. De acordo ainda com a vítima, o valor subtraído, pasmem, vinte e dois mil reais, hein? Olha, posteriormente, a esposa da vítima foi localizada na residência de uma amiga e disse que não sabia de nada sobre o ocorrido. Olha, foram aí realizadas diligências pelo local, porém, sem êxito, o homem aí, o ladrão, ou seja, não foi encontrado até este momento. A vítima aí acabou registrando este boletim de ocorrência com a viatura da Polícia Militar. Este foi o trabalho das últimas vinte e quatro horas aqui em nossa cidade, viu, Júnior Costa? Considerado aí bastante tranquilo, infelizmente, este roubo, o homem aí acabou ficando sem vinte e dois mil reais, hein, gente? Que coisa séria. E assim, nós voltamos ao Jornal Up News Primeira Edição, com as imagens dele, Charles Ian, repórter Adrino Grânima, para o Jornal Up News. Olá, bom... Muito bem, de volta agora, onze horas e vinte e seis minutos, tá aí, nós tivemos aí todos os detalhes, né, deste crime que ocorreu na região do Parque Eldorado. Ontem era por volta aí das nove e meia da noite, quando aconteceu aí esse fato, a polícia ainda busca aí localizar aí o suspeito de ter cometido este roubo à mão armada na região do Parque Eldorado, hein? Onze horas e vinte e sete minutos, para você que nos acompanha, muito bom dia, esse é o seu Jornal Up News Primeira Edição. Eu sou o Júnior Costa, bom falar contigo, já já tem alô, então deixa o seu recadinho, clique, né, curta, comente, que a gente com certeza vai mandar o seu alô, hein? Olha, adolescente é preso ao estuprar mulher em roubo em Mato Grosso. Um adolescente envolvido aí em um roubo, seguido de estupro, né, ocorrido aí no município de Carlinda, cidade essa aí, a 762 quilômetros de Cuiabá, foi apreendido na terça-feira em ação da Polícia Civil de Alta Floresta. O menor, RHSG, de 17 anos, foi flagrado aí com o aparelho de celular da vítima e confessou envolvimento no crime. O seu comparsa na ação já foi aí identificado e é procurado pela polícia. O crime aconteceu aí no final da tarde de segunda-feira, quando a vítima saía do banco e foi rendida aí por dois suspeitos armados que usavam balança, né, e bonés. Isso é isso mesmo, balança, banclavas e bonés, né? É isso aí, Adriano, tem que prestar atenção aqui no nosso textinho, viu? Saiu aqui, não sei porquê, meu irmão. Em determinado momento, o condutor do veículo reduziu a velocidade e a vítima pulou do veículo, né, seguindo aí, conseguindo escapar dos suspeitos e chegar aí à casa de familiares. Além do veículo Volkswagen, os assaltantes ainda roubaram o aparelho celular, documentos e a carteira da vítima aí, né? Ela, infelizmente, acabou sendo estuprada por esses dois marginais e a polícia, até o momento, não conseguiu aí fazer a apreensão. Parece que pegou um só apenas, né? Agora são 11 horas e 28 minutos, 11h28, vamos chamar aí a Expo Prima, Charles? Na sequência, mais informações para você. Ela está de volta, a maior festa de primavera do leste. Expo Prima 2019, de 28 a 31 de agosto. Dia 28, abertura oficial, show com Mayara e Maraíça. Dia 29, o cantor mais amado do Brasil, amado Batista. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo, de ir parar num tribunal. Dia 30, Fernando e Sorocaba. Eu estou fazendo pera pinga, toda terça e quinta. De sessão em sessão, você vai saindo da minha vida. Estou fazendo pera pinga, toda terça e quinta. Dia 31, emoção em doce dupla. A irreverência de Pedro Henrique Fernando. Meu relógio é Rolex, meu AP é duplex, meu Porsche é vermelho. Fiz-lipo aspiração, estou cheio de ouro na mão, estou mais bonito no espelho. E pra beijar com chave de ouro, faremos história com a maior explosão do Brasil. Denis DJ. Só preciso de você. Só você ir dando aquela sentada. Seu bumbum me faz querer. Sem querer, querendo te ver pelada. Expo Prima 2019, ela está de volta. Apoio Prefeitura Municipal e Tola Eventos. Um evento Ricardo Camilo. Muito bem, de volta aí, está todo mundo querendo ir para esse problema. Bom demais, Zé Con. Deixa eu aproveitar para mandar aquele bom dia caprichado aqui para o Celso Henrique, que está curtindo a gente lá no Padre Honesto Costa. Bom dia, os amigos e amigas aí do Padre Honesto Costa. Primavera 3, Buritiz, Tuiu, quem mais, Adriano? Me ajuda aí, me ajuda aí, Adriano. Parque Eldorado, quem mais? Ali perto do Tuiu, como é que chama lá? Perto do Tuiu ali, Adriano? É Guterres. Guterres, né? Um forte abraço aí para toda a região aí, nos privilegiando com carinho da audiência. E agora vamos trazendo aí a próxima informação. Agora a gente vai ver aí um vídeo, né? Coloca o destaque para a gente aí nesse vídeo aqui, ó. Motociclista é arrastado por 40 metros por carro na contramão. É isso aí, vamos conferir a partir de agora? Vídeo mostra motoqueiros sendo arrastados por um carro que entrou na contramão. O condutor da moto transitava aí pela Avenida A, no bairro Três Barras, em Cuiabá, na noite desse sábado, no momento em que um veículo atingiu a moto e arrastou o condutor aí por cerca de 40 metros. Olha que pancada, hein? Cara, vai lá, despercebido, numa boa. Olha só. Olha no seu, no canto do vídeo, do lado direito aqui, ó. Olha só a luz chegando, o carro desplicente, passou. De repente, olha lá. Nossa, mas que loucura, hein? Não consegui ver direito, não, Charles. Confesso para você que não veio esse acidente, foi tão rápido o trem. A moto ainda aqui, vai lá. Nossa, na contramão, hein? Nossa senhora, hein? Olha só, o cara está debaixo do carro saindo, o cara... Bateu, saiu. No mínimo ali, dá ali cachaça, né? Olha a situação, que cena forte, hein? Olha só, que cena forte. É por isso que eu falo, né? Quem dirige de forma prudente, cara, tem que saber dirigir para uma situação dessa aí. O cara tem que ter saída. Como que você vai imaginar que o cara vai te atropelar? Olha lá, que situação, que cena forte, hein? Motorista desse aí, merece ficar preso. Foi preso momentos depois. Foi preso momentos depois. Foi constatado que ele estava embriagado. Brincadeira, hein? Você está ouvindo aí, né? O Adriano comentando por aqui. O motorista acabou sendo preso. Ele tinha que ser preso mesmo, né? Estava embriagado, fez o teste do bafô, estava embriagado, acabou sendo preso. Uma situação lamentável, né? As pessoas parecem, tem uns, a gente não vai generalizar todo mundo, lógico que é mesmo, mas tem uns motoristas que são totalmente fora da casinha, né? Dá mal exemplo aí para tudo quanto é lado, né? Como que vai beber, pegar o volante e sair dirigindo por aí, né? Se a pessoa vai a óbito ali, o que é isso? Por irresponsabilidade. É por isso que tem que ir preso mesmo e não soltar com facilidade, não. Tem que pagar no mínimo uns 50 pá, não tem, então vai ficar preso. Por irresponsabilidade, né? Vamos aí, trazendo aí a próxima informação na manhã desta quinta-feira. Olha aí, estabelião é preso ao falsificar documentos para ficar com fazenda. Vamos conferindo aí essa a partir de agora, né? O estabelião de um cartório identificado como EVO de 79 anos foi preso aí na tarde desta quarta-feira por falsificar documentos para adquirir uma fazenda. A prisão foi realizada aí por policiais civis da Polinter, sendo aí o idoso encontrado no bairro Desplaiado, na Grande Cuiabá. As informações são de que a gerência estadual da Polinter e capturas, né? Com auxílio aí da delegacia de polícia de Jaciara, recebeu relatos de onde estaria aí o estabelião e realizou aí a captura. Fica ligado aí, Adriano. Olha, as informações são de que a gerência estadual da Polinter e capturas com auxílio de delegacia da Polícia Civil de Jaciara recebeu relatos de onde estaria o estabelião. Pá, beleza. O foragido tem feito aí, tem pelo menos quatro mandatos de prisão expedidos aí pela comarca de Jaciara, né? Do qual responde a processos por falsificação de documento público, estelionato, uso de documento falso e, entre outros, bárbaridade ou véi toceira mesmo, hein? A denúncia consta que, entre os anos de 2001 e 2002, o suspeito desempenhava aí a função de tabelião substituto no cartório de primeiro ofício de Jaciara e falsificou documentos com o propósito de adquirir aí uma propriedade rural com a área de terra de aproximadamente 484 hectares. atuando aí em coautoria, elaborou aí procuração falsa, forjou e inseriu aí um documento público, informações indôneas consignadas aí em documentos destinados a gerar direitos e obrigações, destacou aí a equipe de policiais da Polinter, né? O ex-stabeleão deve passar aí por audiência de custódia. Mas que coisa, é um vovô do crime, né? O cara desse, 79 anos, volta lá um pouquinho lá pra cima ali, Adriano, pra estar fazendo um favor. 79 anos, né? Cometeu um absurdo desse aí, é brincadeira, é o vovô do crime, como é que faz, hein? Brincadeira. E agora, olha só, que cena forte aqui no Jornal Opinios, primeira edição. Olha, travestis são espancadas com chutes e pedaços de madeiras em rua no Distrito Federal, né? Vamos conferir essa aí, Charles, como diz o amigo. Vamos conferir, vamos conferir. Vamos conferir, vamos conferir, vamos conferir. Vem, vem, te devi, te devi. Vem, te devi, tá dentro, vem. Aí é brincadeira né É uma covardia brutal Não se bate em qualquer ser humano Seja em qualquer motivo for Em qualquer forma for Essa ação dos meliantes Aperante Essas duas pessoas Ocorreu em Tabatinga No Distrito Federal No Distrito Federal E essas imagens Mostra tudo aí A ação covarde de duas pessoas aí Que infelizmente do nada De forma gratuita Foi lá e espancou aí Essas duas travestis hein É isso aí, agora são 11 horas Deixa eu ver aqui, 11 horas 38 minutos A gente vai para aquele intervalinho comercial Mas antes a gente vai mandar Aquele alôzão especial aqui Para a Terezinha Que está curtindo a gente, o Celso Henrique, a Larissa E também a Raiane Já já tem uma sequência aqui de nomes Para a gente mandar alô também Já já de volta Com muito mais aqui no seu Jornal Opnews Primeira edição Panevita Bagueteria Pães quentinhos já a partir das 5h30 da manhã Café expresso, cappuccino, ovos mexidos, omeletes Seu lanche rápido para você começar bem o seu dia Panevita Bagueteria Aceitamos pedidos de bolos e salgados Para festas em geral Além disso, você encontra opções saudáveis e saborosas De sucos e lanches Papioca, pães de queijo, pão doce Cafés da manhã para a sua empresa Panevita Bagueteria Há mais de 18 anos em Primavera do Leste Avenida Cuiabá, 905 do Centro Telefone 3498-5924 Ou 99-611-8969 Academia Boston Fitness Club Aulas de musculação Aulas de ritmos Aulas de circuito funcional Personal Trainer Equipamentos de ponta e preço justo A Academia Boston Fitness Que auxiliando na busca da boa forma E do corpo perfeito E de uma vida saudável Aperto das 5 horas da manhã até as 10 da noite Não fechamos para o almoço Foco Determinação Força Otimismo Motivação Dedicação Persistência Rua Piracicaba 427 No centro da cidade Galera, aqui é o Zé Neto Oi gente, aqui é o Cristiano Passando para mandar um grande abraço A toda a galera da TV Ope Beijo no coração Continua assistindo aqui Que aqui é top mais Tamo junto, beijão Valeu Fala galera, aqui é o Fala Muñoz Aqui é o Mariano E nós também estamos aqui na TV Ope Aquele abraço Fala galera Sou o JFT Santos Passando aqui Para desejar um abraço Para todos vocês aí da TV Ope Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Valeu Eu quero poupar Para fazer uma viagem Vem pro secret poupar Vem pro secret ganhar Eu estou querendo poupar Um dinheiro para o futuro Vem pro secret poupar Vem pro secret ganhar Promoção vem poupar e ganhar no secret Concorra a mais de 600 mil reais em prêmios Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo O próximo ganhador pode ser você Imobiliária continental Há quase uma década Realizando os sonhos dos primaverenses e daqueles que aqui chegam Seja sua casa própria Imóveis para aluguel Conte com a gente Financiamento pelo banco ou pelo consórcio Rodobens Deixe seus imóveis com a gente para a locação Imobiliária continental Venha nos visitar na rua Silvério Nadir Daniele Número 142 no centro Em frente a pista de caminhada Telefone 34984956 Ou ainda 99986-0117 Fale com o amigo Valci ou com o Carlindo Imobiliária continental Chegou o melhor lugar para morar em primavera O loteamento vertente das águas Com infraestrutura completa e muito lazer para toda a família O loteamento conta com uma futura praça de convivência inédita Com quadras de areia, quadra poliesportiva, espaço pet, pista de caminhada e muito mais Negociação especial de lançamento com financiamento facilitado Venha para o plantão de vendas no local Loteamento vertente das águas O empreendimento Grupo Gasparotto De volta agora a 11 horas e 43 minutos Para você que nos acompanha aqui pela TV UP A sua TV online Muito bom dia Bom almoço E vamos trazendo aqui mais informações Aqui no seu jornal Opinios 1ª edição Olha, a Polícia Federal aponta que ex-deputado Valtenir Pereira Seria líder de esquema que desviou aí 600 mil reais de prefeituras Brinquedo não, mais um político aí envolvidos nesses escândalos As investigações aí da Polícia Federal apontam que o ex-deputado federal e atual suplente Valtenir Pereira seria aí o líder de um esquema criminoso que desviou aí mais de 600 mil reais aí das prefeituras de Confressa e também Serra Nova Dourada A cidade essa é distante de Cuiabá 1.167 e 1.024 quilômetros, né? Ele e mais dois ex-prefeitos foram alvos de mandatos de segurança na fase da operação Tapiraguaia, né? Deflagrada aí nesta quinta-feira, ou seja, hoje E no total são três prisões e doze buscas de apreensões Segundo aí, a segunda fase é o resultado aí da análise dos dados bancários E dos objetos apreendidos durante aí a primeira fase da operação deflagrada em janeiro deste ano O material aponta que Valtenir teria, no período entre 2014 a 2016, montado um esquema criminoso em conluio com empresários e prefeitos de Confressa e Serra Nova Dourada, né? Segundo as investigações, mais de 600 mil reais foram utilizados para pagamento de propina Valtenir teria aí viabilizado a realização aí de convênios entre os Ministérios da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Defesa Civil e as Prefeituras Amparando-se aí na justificativa de construção de pontes de concreto emergenciais devido aí às enchentes provocadas aí pelas chuvas Os prefeitos beneficiados com os recursos federais realizavam licitações repletas de irregularidades Combinando aí previamente com os empresários contratados para execução aí das obras Os políticos exigiam propinas a essas pessoas na medida em que fossem realizados aí os pagamentos Os valores utilizados aí nas propinas proviam na maioria das vezes de medições fraudulentas Como atestados de serviços não realizados ou realizados aí a menor, né? Os montantes eram repassados aí aos gestores municipais e ao ex-deputado por meio aí de depósitos transferências em contas de terceiro As obras da Prefeitura de Confressa teriam aí gerado em torno de 413 mil em propinas aos agentes públicos envolvidos Enquanto aí as de Serra Nova Dourada, um montante de 187 mil, né? Tapiraguaia, segunda fase A Polícia Federal deflagou aí na manhã desta quinta-feira, né? A segunda fase da Operação Tapiraguaia com o objetivo de combater esquema de desvio de recursos públicos federais E pagamento de propinas em duas prefeituras de Mato Grosso Tá aí o ex-deputado e atual suplente do deputado federal, deputado, ex-deputado Voltenir Pereira Aquele mesmo que esteve aqui circulando em Primavera do Leste Nas seleções suplementares que ocorreram aí no ano passado, né? Ele mesmo está aí envolvido, infelizmente, mais um político aí no rol aí, né? Dos escândalos, dos vários escândalos envolvendo o político Aí se fica pensando, né? Em quem acreditar, hein? Em quem votar Aí você vê um cidadão, né? De bem que não pode se candidatar Porque existem aí outros, né? Que participam de grupos e mais grupos tomando a vaga do cidadão de bem Por isso que eu falo Cidadão de bem também tem que concorrer Tem que participar Justamente para evitar aí que os dragões da política, vamos chamar assim, né? Tomem posse e a política continue do jeito que sempre foi, né? Aquele colui, aquele envolvimento, né? Infelizmente tem muita gente boa na política, indiscutivelmente Mas tem muita gente também Muita curva de rio para falar a verdade, hein? E vamos que vamos 11 horas 47 minutos 11h47, olha Professor de luta é morto a tiros Em estacionamento de academia em Curitiba Olha, foram mais de 30 disparos A bala comeu E olha só O Charles vai trazer agora imagens, né? Do incidente Olha só A bala pipocou Foi pipoco para tudo quanto é lado Imagina só a situação Agora, olha só O professor acabou sendo morto nessa ação desses miliantes, hein? Foram mais de 30 disparos Um absurdo, né? Adriano, volta para mim Para cima aqui Foram mais de 30 disparos Infelizmente um professor acabou aí perdendo a vida Nessa emboscada que armaram contra a vida dele, hein? 11h48, agora a gente vai para a previsão do tempo Saber como vai ficar aí o tempo para a nossa região E demais cidades de Mato Grosso A atuação de uma massa de ar frio de origem polar Tem deixado as temperaturas baixas em várias áreas da região sul do país Só para a gente ter uma ideia Nas últimas 24 horas A menor temperatura registrada na região Foi de 0,7 graus na região de Bagé Em Dom Pedrito no mesmo período 1,3 graus 1,6 graus em Santana do Livramento Em Bom Jardim da Serra A temperatura mínima não passou de 1,5 grau Enquanto isso, outras regiões do país Ainda continuam registrando temperaturas muito altas Como é o caso da região norte Que ontem, nesse mesmo período Teve 40 graus em Conceição do Araguaia No estado do Pará 39,9 graus em Santana do Araguaia Em Pium, no estado do Tocantins 39,6 graus E em Palmas, capital do estado A temperatura máxima chegou a 39 graus A situação permanece a mesma Durante esta quinta-feira Em várias áreas do país O avanço de uma frente fria Em direção à região nordeste do país Vai estimular a formação De algumas nuvens carregadas Que vai provocar chuva Adeus de cedo Com no máximo moderada intensidade Sobre áreas do extremo sul Do estado da Bahia Algumas áreas do Vale do Jequitinhonha E também do estado do Espírito Santo A chuva deve acontecer a qualquer hora Mas com fraca intensidade Sem alerta para temporais Sobre algumas áreas do Vale do Rio Doce Rio de Janeiro E é na faixa leste do estado de São Paulo Na região da Grande São Paulo E também sobre a região de Curitiba A previsão é apenas de garoa Que pode acontecer a qualquer hora A formação de algumas áreas de instabilidade Vão provocar chuva já durante a madrugada Sobre a região de Foz do Iguaçu Centro-Oeste Catarinense E noroeste do estado do Rio Grande do Sul Mas sem alerta para temporais O dia ainda continua frio Sobre várias áreas da região sul E em todo o leste da região sudeste Enquanto isso As temperaturas continuam altas Durante o dia E faz bastante sol Em toda a região centro-oeste Todo o interior da região nordeste E em grande parte da região norte A chuva pode acontecer desde cedo De forma passageira Sobre a região de Natal Aracaju e também Maceió E pancadas de chuva acontecem Entre a tarde e a noite Desde o oeste do estado do Acre Até a região de Belém No estado do Pará Falando das temperaturas A mínima prevista em Manaus É de 23 graus 13 graus em São Paulo E 18 graus na região de Vitória E a temperatura máxima Pode chegar aos 40 graus em Palmas 33 graus em São Luís E 29 graus em Natal Muito bem De volta agora 11 horas e 51 minutos Faltando só 9 minutos Para o meio dia Nós ficamos sabendo aí Da previsão do tempo Deixa eu aproveitar e mandar Aquele alusão especial aí Para o Gilberto Almeida Para a Aline Silva Para a Teresina Rosane Quem mais? A Silvia A Silva E a Maria Gomes Também nos privilegiando aí Com carinho da audiência Esse pessoal curtindo A Terezinha O Marcos A Aline A Larissa A Maria Gomes A Raiane Todo mundo aí participando aqui E a gente agradece De coração para coração E agora a gente vai Para a última notícia do dia Olha Assaltantes invadem Duas agências bancárias Na madrugada Desta quarta para quinta-feira Em Cuiabá Olha Duas agências bancárias Uma do Itaú E outra do Bradesco Aliás do Banco do Brasil Foram alvos aí De criminosos Na madrugada Desta quinta-feira Em diferentes regiões Aí da capital do estado O primeiro caso Aconteceu aí No Banco do Brasil Da rua Comandante Costa Na região central Da capital Por volta aí Das duas e quarenta Da manhã De acordo com o boletim De ocorrência A agência foi arrombada Pela porta da frente E teve aí Várias gavetas Dos caixas de atendimento Quebrados Além disso A polícia militar Constatou que a porta Dos fundos Também estava arrombada E teve inclusive O cadeado aí Cerrado O BO Não diz aí Se os bandidos Fugiram Levando aí Algum dinheiro Bem como também A quantia Já a explosão No Banco do Itaú Por pouco Pouco tempo depois Por volta aí Das três e meia da manhã A agência do Itaú Do bairro CPA2 Foi invadida E teve aí Os caixas eletrônicos Explodidos A denúncia De furto Foi feita aí Por moradores Da região Que viram Quando um veículo Cinza Estacionou E dois homens Desceram em direção A agência Em seguida Os moradores Dizem ter aí Ouvido a explosão E visto a dupla Fugindo no carro Em alta velocidade No local No local A polícia A polícia encontrou aí Um isqueiro Uma barra de ferro E várias cédulas Espalhadas pelo chão Então deve ter encontrado Alguma coisa Uma equipe do BOP Do Batalhão de Operações Especiais Foi até o local Para analisar Se ainda Haveria explosivo No banco No entanto Nada mais foi encontrado Nenhum suspeito De ambos os casos Foram presos A polícia civil Deve instaurar Um inquérito aí Para investigar 11 horas e 53 minutos Para você que nos acompanha Muito bom dia Lembrando que É às 5h20 da tarde Tem aí o Jornal PNIL Segunda edição Sobre o comando E a apresentação dele Adriano Grenman Grande Adriano Para você O nosso carinhoso abraço Muita paz Muita luz Lembre-se As linhas jamais estão ocupadas Quando se quer falar com Deus Comece a ser feliz A partir de jato Tchau gente Valeu Até mais Tchau